Vai cair em baixo ou não? É, tem que ir mais cair em baixo Estouraram lá, estou lá, estou lá, estou lá Vai usar, vai me pegar Vou pegar Boa casinha Boa, caralho Mais um velho Mais um porra Vai mesmo Boa Caralho Como ela vai ser na bordada, cara Eu tenho, eu tenho Eu não bombei, bebê, lá de esquerda Gosta, 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 gosta Gosta, 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 gosta Gosta, gosta, gosta Bombe ele, bombe ele Boa caralho, não é esse velho Deixo Boa Mas na força do 7 Do levo Boa 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 Apo Boa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL